22 anos. Titular de São Paulo. É. E ele tá querendo sair de São Paulo. É. Tá. O São Paulo tem contrato com ele. Ah, o Inter não falou com o São Paulo, falou com ele. JB. O Bagé. É o Inter. Eu estou perguntando, é porque aqui é o seguinte, ó. Eu só tô perguntando. O Inter é o zero e vizeiro de fazer esse tipo de coisa e a gente considera normal. Não, eu não considero. Aí o outro dia, quando... Aí começou o quiprocó quando o Vasco tinha ido negociar lá com o Pedro Henrique. Nós temos só a definição, ó. É o que a gente cobra das arbitragens. Critério. É simplesmente, se é feio pro Chico, é feio pro Francisco. Não pode ser feio pra um e bonito pro outro. O Inter, outro dia, tava berrando. O jogador tem 22 anos e é titular de São Paulo. Por que que ele quer sair, será? Tá, mas ele quer.